Salve, salve, semináticos! Beleza? Bom, rapaziada, hoje eu vou lançar aqui pra vocês a tática que o Vovódia usou no ano de 2022 no Fortaleza. Ele conseguiu aí aquela consistência, trazer o Fortaleza de volta aí pro Campeonato Nacional, né? E fazer o Fortaleza virar essa potência que hoje a gente sabe que é um dos times mais bem, vamos dizer, sucedidos, mais bem estruturados aqui do Nordeste, tá bom? Então fica a seguir aí pra você entender certinho como o Vovódia utilizava a tática e como funciona a tática aqui no UCM. Bom, rapaziada, então vamos lá. Essa aqui é o desenho tático que ele tava usando, né? Aqui ele colocava Juninho Capixaba, Iago Pikachu e aqui ele era Lucas Lima. E aqui foi a mudança que eu fiz. Aqui foi o desenho que eu consegui encontrar, né? Pra fazer render no UCM. Vocês podem reparar que a maioria dos treinadores que utilizam dois volantes, né? Que no caso seria assim, mais ou menos. Eles colocam um jogador defensivo aqui, que isso aqui seria o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, e aqui o Iago Pikachu, que é mais avançado. Então era mais ou menos assim a tática que ele utilizava, tá? Assim, ó. Beleza? E aí eu consegui fazer render muito bem aqui no UCM com esse desenho tático. Vamos lá então pra nossa tática aqui que a gente utilizou no Água Santa. Você acompanhou a saga do Água Santa, viu todos os resultados que nós tivemos. Vamos lá, vamos pra números primeiro, tá? A estatística de treinador, tá aí, ó. 545 jogos, 437 ganhos, 78 empatados e 30 perdidos. 30 perdidos, rapaziada, dá um pouco menos aí de 7%, tá bom? Então, 1.369 gols marcados, 275 gols sofridos, beleza? A gente tá com quase uma média aqui de 2, alguma coisa, 2,3 mais ou menos, e a cada dois jogos a gente toma um gol. Vamos agora aqui para a tática. Instruções, são essas, padronizadas, tá? Lembrando que você pode, durante a sua temporada, você pode mudar a mentalidade. Também durante o jogo, se você perceber que tem 2 ou mais tipos de climas, você pode jogar direto ou longo. Já fiz um vídeo específico sobre isso, só dar uma procuradinha aqui no canal para você entender melhor, tá? Pessoal, destaques de por posição, vamos lá. Fabrício Dias e Metinho, deixa eu só apelirar aqui o... Essas duas posições aqui, ó. Fabrício Dias e Metinho. Cara, os volantes dessa tática entenderam assim de forma absurda, velho. Dá uma olhadinha. O Fabrício Dias teve média de acima de 8,0, cara. Vamos colocar aqui, primeira temporada, ele jogou 71. Pela passada, ele jogou 37 jogos. Beleza, mas nessa última temporada, ele jogou 70 jogos, 8,21. Metinho também, Metinho jogou muita bola, cara. Se fazer a média aqui, dá acima de 8 também. Jogadores Aço, também fica a dica aí de contratação, mas investam inicialmente, né, priorizem os volantes, tá bom? Bom, segundo passo. Priorizem aí agora já aqui a defesa. Galera, esse jogador aqui, no meio, esse jogador aqui no meio, que é o Kaique, procurem sempre um jogador que tenha bom passe, boa qualidade de passe, e se possível também, decisões, índice de trabalho, porque é ele que faz esse jogo fluir aqui no meio também, tá bom? Os outros zagueiros, eles ficam estagnados, tá? Cadê aqui o Robertina? Estagnados, então esse daqui também é um diferencial. Você pode trazer um jogador, quer ver, ó, estilo defesa média defensiva, que é o caso desse Bradley Embraim, que é o caso do Morato, que são jogadores que também jogam de volante, tá? Então priorizem, eu falei aqui agora. Uma outra posição que rende muito aqui, galera, é o seguinte, ó, esse meio campo aqui, que é aqui no meu Christian Hellenson, né, que ele tem essa função aqui, olha, subir, explorar bastante, esse ataque, é um meio campo que faz muitos gols. Então, olha só que interessante, o Christian Hellenson, ele não tem atributos de fazer gol, olha só, 10 de finalização, 10 de sem bola. Eu trouxe ele com o intuito dele distribuir mais o jogo, ser um garçom, ser o meu... Cara, qual que é o número aqui? Acho que é o 10, né? Não sei, agora até esqueci. Fazer uma posição do Kevin De Bruyne. Mas, cara, ele meteu muito gol, velho, pra meio campo. Por quê? Vou explicar pra vocês. Repare que aqui no com bola, ele é o número 12. Então, ó, vamos lá. Com bola, ele começou crescendo, ó, com 12, ó, 12. E aqui, olha, daqui pra frente, ó, daqui pra frente, ele já começa a subir mais. Olha que interessante, ó. Aqui tá ele, ó. Ele aqui, aí a gente sobe com esse quadrante, ele vem parar aqui. Aqui, ó. Olha o Christian Hellison que veio parar no último quadrante do Sem Bola. Ele que faz essa posição central. Então, assim, você tem a possibilidade também de trazer um jogador da Meiuca com bons atributos de finalização, como se fosse um atacante, né? Uma finalização e o Sem Bola interessante. E, mesmo com os atributos pequenos, cara, ele fez 32 gols na temporada passada, 23 nessa, com 18 assistências. Vai ter jogador, mas também meteu muitos gols. E, cara, os meus pontas direitas, né? No caso aqui, o Biro, que já acho que é titular na minha segunda temporada, tem essa função aqui de lateral, de vir até aqui e lá na frente fazer um cruzamento ou também de avançar para o meio para fazer gols. Então, olha aqui o desempenho de Biro. 29 assistências nessa temporada e na última, 37 assistências. E, Mitrovic, que eu acho que também saiu com o double-double, jogou muita bola. Pessoal, ah, e aí, como é que foi o desempenho dos seus atacantes? Como é que foi o desempenho jogando com os dois atacantes? Galera, minha dupla de ataques na última temporada fez mais de 100 gols. Olha aqui, a cabeça bateu recorde, tudo bem que é um baita de um atacante. detalhe que ele não tem cabeceia interessante e o Fabrício Roca, 44, ainda deu 12 assistências. Então, os atacantes colaboram também, né, com as assistências. Cabeças por uma assistência não saiu com o triple-double, com o triple-double, né, que eu falo que é dois dígitos, vários fundamentos. E, é isso, olha só que interessante também, jogadores, os marcadores, olha aqui, aqui foi meu ponto esquerda, Ricardo Centurion, na primeira temporada. Depois eu trouxe Sayago, Sayago, uma crescente sinistra, tive uma queda brusca com o Toczewski, que não rendeu o que eu estava buscando, o que ele rendesse. E, trouxe cabeças e resolveu o problema no ataque. Então, os atacantes, sim, fazem muitos gols. Uma tática poderosa no ataque e uma tática muito consistência na defesa. Detalhe aí, Vidi Ederson, que tomou 26 gols, quase aí, e a cada três jogos sofreu um gol. Vamos puxar aqui a temporada passada, aqui foi meu titular, foi o Michael. Aqui o Michael também, 33 aqui, ele começou a melhorar, 75, 33, 67, 29. Então, essa temporada aqui, o Ederson teve uma consistência sólida nessa temporada. pessoal, a tática, vamos lá, vou parar aqui agora, pede defensivo, ele tem passe, costa e defesa, ambos, tá bom? Os dois pontas, você pode, né, ficar em cruzamentos, ou deixar dessa forma que tá aqui original, Christian Hellison também, que é o meia central, ele tem um passe, costa e defesa, é, Lorde Cabeza, você pode deixar dessa forma, ou colocar ele pra fazer passe, costa e defesa também, isso aqui, eu sigo a mesma linha da 262, nesse atacante, especificamente, e esse atacante aqui, eu deixo nas configurações, né, pra ele fazer o máximo de gols possíveis, tá bom? Rapaziada, então é isso, mais uma tática aqui lançada pra vocês, espero que vocês consigam dar, consigam usufruir, é, é uma tática que tem também um número interessante de empates, então, convém você ver a questão climática, ver a questão aí do, né, jogo em casa, jogo fora, pra ver se você leva, né, a sua possibilidade de ganhos, e é uma tática com certeza vitoriosa, a gente, cara, ganhamos dois mundiais, Barcelona, a gente entubou o Real Madrid também, se você quiser acompanhar esses jogos, né, você vai ver que teve bons desempenhos, né, que foram jogos gravados, aí no YouTube, na saga, a gente comeu o Real Madrid, mano, de, na época o Real Madrid tava com o Hendrick, Vinícius Júnior, tava com a seleção Zassa, a gente comeu os caras, né, depois ainda comeu o Barcelona, 3x2, e a gente conseguiu se sagrar campeão, Paulinho foi destaque aqui nessa final do Mundial, e a gente encerra aqui com o Água Santa, é, com a reputação quase inteira, avançada, hoje eu consigo brigar com qualquer time mundial pra trazer jogador, e finaliza com caixa de 665 milhões pra gastar praticamente 160, conseguiu também uma gestão vitoriosa aqui pra levar o Água Santa para o topo mundial, tá bom? Tamo junto, rapaziada, semi nunca morre, forte abraço! Tchau! 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 Tchau, tchau.